Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Infelizmente no dia de hoje, 23 de fevereiro, perdemos uma das grandes cantoras do nosso forró Que foi Paulinha Abelha E por isso o canal Emerson Easley resolveu fazer uma breve homenagem à cantora Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana A Ana, popularmente conhecida como Paulinha Abelha, nasceu no dia 16 de agosto de 1978 na cidade de Simão Dias, no estado de Segipto Paulinha foi considerada por muitos como uma das maiores cantoras de forró de todos os tempos Com uma voz inconfundível, a cantora fez história na banda Calcinha Preta O amor pela música veio quando ela ainda era criança Onde começou a se envolver nesse meio artístico com apenas 12 anos de idade Cantando em trios elétricos das cidades do interior segipano E como ela ainda era muito nova e não recebeu nenhum convite para entrar em bandas Foi então que nessa época ela montou seu próprio projeto chamado Flor de Mel Mas por falta de condições financeiras e recursos de seus pais Fizeram com que Paulinha desistisse do projeto Nesse meio I, a cantora se apresentava em serestas e em circos Posteriormente ingressou na banda Panela de Barro Onde permaneceu por 3 anos Onde sem sombras de dúvidas, na banda ela adquiriu muitas experiências Vale a pena ressaltar que ela também passou pela banda Furacão E foi justamente na banda Panela de Barro que ela conheceu Daniel Dial Onde ambos fizeram uma amizade muito linda E o resto aí foi por conta dos outros cantores Porque marcou, nós tivemos uma cara Era eu, Neto, Paulinha e cinquenta, nas quatro Então essas quatro pessoas eram a cara do calcinha preta A marca era ela Neto É tipo assim Tem um lado extrovertido também, né? Assim pra... É TV Baby Doll também, Paulinha É, a banda ela, ela é a... Pelo nome exige um pouco de sensualidade Né? E Paulinha fazia essa parte sensual da banda Descoberta por Gilton Andrade Empresário e diretor da banda Calcinha Preta A Paulinha ganhou destaque como uma das principais vozes da banda Onde permaneceu durante 12 anos Nesse período, a mesma participou da gravação de 22 álbuns e 3 DVD No ano de 2010, ela decidiu se desligar da banda Para integrar na banda GDO do forró Em agosto de 2010, Paulinha se desliga da banda GDO do forró Para dar início a um novo projeto Ao lado do seu então marido, Marlos e Ana Também ex-integrante da banda Calcinha Preta Já no ano de 2014, a dupla retornou mais uma vez Para a banda citada anteriormente E em março de 2016, a cantora anunciou a saída da Calcinha Preta novamente Dessa vez, junto com Silvane Aquino As cantoras deram início a um novo projeto ao lado de Daniel Que também era ex-integrante da banda Calcinha Preta E o projeto dessa vez foi chamado de Trio Gigantes do Brasil E em dezembro de 2016, com o fim da banda Gigantes do Brasil Silvane Aquino e Paulinha Abelha Se unem num novo projeto Dessa vez, uma dupla chamada Silvane e Paulinha Posteriormente, ambas desistem do projeto Silvane e Paulinha E as duas retornam à banda Calcinha Preta E isso no ano de 2018 E no ano de 2022, após voltar de uma turnê em São Paulo No último dia 11 de fevereiro A cantora foi internada com problemas renais Após ficar dias internada no UTI No dia 23 do mesmo mês, a cantora veio a óbito Siga uma das matérias que saiu lá no site do G1 Lá no site do G1 fala assim Paulinha Abelha da Calcinha Preta morre aos 43 anos Após internação por problemas renais em Aracaju O vocalista estava internada desde o dia 11 de fevereiro Em hospital da capital, Sergipana A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta Morreu nesta quarta-feira 23 Aos 43 anos de idade Em Aracaju Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais A artista morreu às 19 horas Em decorrência de um quadro comprometimento multistérmico Segundo a nota divulgada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera Paulinha Abelha foi internada após sentir dores Logo após ter chegado a Aracaju Depois de uma turnê com a banda em São Paulo Dias depois, o caso evoluiu para uma coma profunda A artista estava internada no Hospital Primavera Desde o dia 17 de fevereiro Sob cuidados de equipamentos médicos De terapia intensiva neurológica e infectologia Nas últimas 24 horas Segundo nota divulgada pelo hospital Paulinha teve agravamento de lesões neurológicas A morte encefálica da cantora Foi confirmada após exames clínicos específicos Música 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 Música